Essa jovem Thais Lannan Gomes, 21 anos, afogadense, é atleta profissional do Sport Club do Recife. Ela foi convocada agora para disputar a Copa do Mundo Universitária, agora em julho, em Napoli, na Itália. Eu queria saber a sensação que você tem, Thais Lannan, de hoje ser uma jogadora da seleção brasileira universitária e disputar a Copa do Mundo. Bom, é uma sensação única poder representar não só minhas cidades, afogadas, mas como todo o Nordeste, cena contemplada e a única convocada da parte Nordeste. É um grande prazer e satisfação poder carregar essa responsabilidade e representar nosso Nordeste e o Brasil na Copa do Mundo. Agora é prestes a iniciar a Copa do Mundo feminina? Você como atleta deve ter um sonho muito grande de um dia estar lá representando o Brasil no futebol de campo. É um sonho que podemos realizar, já foi um passo dado indo para a seleção universitária. E treinar a foco, depois da Copa do Mundo, voltar, terminar o brasileiro pelo esporte e seguir lutando para que isso possa acontecer. É para a população saber que atualmente você está disputando o campeonato brasileiro pelo Esporte Clube do Recife, não é isso? Isso. Estou disputando pelo Esporte Clube do Recife, o brasileiro a um. Então, houve uma pausa agora em virtude da Copa do Mundo, não é isso? Isso. A Copa do Mundo feminina teve uma pausa em um mês, mas logo, logo estamos voltando. Diga aí, para encerrar, faça um histórico seu aqui para a população de afogados e o Brasil conhecer Taislande. Resumir, é um pouquinho longo. Fui atleta do colégio normal dos 12 anos até os 16, onde pratiquei futsal todos esses anos. Fui campeã pelo colégio normal todos os anos, pelo futsal e por atletismo também. Competei na prova dos 100 e 200 metros do atletismo e quando era medido em 75. Depois fui para Recife jogar no Esporte Clube do Recife e na ONU Nassau, onde até eu jogo na ONU Nassau. No Esporte, eu fui jogar futsal. Antes disso, com 15 anos, pelo colégio, eu fui destaque e fui para a seleção pernambucana, onde a gente disputou o Taça Brasil, sub-15, sub-20, sub-17 e adulta. Eu disputei todos os anos pelo representante Pernambuco, a Taça Brasil. E hoje em dia, sou atleta do Esporte de Campo e sou atleta da ONU Nassau. E venho aí praticando o Brasileiro Feminino, pelo Esporte e pela ONU Nassau e os Campeonatos Universitários. Quero lhe parabenizar, desejar uma boa sorte a você, viu? Obrigada.